A apresentação no sumário aqui, eu vou falar sobre o computador, o que o computador faz, o sistema operacional, que faz parte do computador, que está dentro do computador. Vou falar um pouco sobre o Windows Explorer, que é o explorador de arquivos do Windows, o gerenciador de tarefas, que mostra as tarefas sendo executadas e tudo, e um pouco das funções da internet no computador. O computador é composto pelas quatro principais peças, o gabinete, o monitor, o teclado e o mouse. O computador é toda máquina e qualquer máquina capaz de armazená-las e processá-las. O celular e o computador não têm muita diferença em si. O mesmo processador que você usa no celular tem a mesma função do mesmo processador que você usa no computador. Eles vão executar funções, vão ler, entre várias outras coisas. E toda a parte física de um computador é conhecida como hardware. Ou seja, as peças de um computador, por exemplo, processador, placa de vídeo, as partes que você pode tocar é conhecida como hardware. O Windows, Linux, as outras partes que você mexe, por exemplo, o próprio PowerPoint daqui aberto é conhecido como software. É a parte que é executada dentro do computador. Explicar que o gabinete é onde você vai armazenar as peças do computador, onde vai colocar CPU, GPU, memória RAM, placa de vídeo, enfim. Muita gente acha que o gabinete é o computador. Na verdade, não. O gabinete é só a carcaça do computador. As peças dele que vão ser inseridas lá, vão ser montadas. Eles vão ter entrada HDMI e também outras coisas. É onde você coloca as peças do computador. O monitor é para onde a placa de vídeo ou o processador, se tiver vídeo integrado, vai jogar a imagem, onde você vai ver as imagens. O teclado vai receber de entrada o que você digitar nele, digitar o sonoro, por exemplo, enfim. Existem vários outros tipos de teclado também, como o Bluetooth, enfim. Aqui, explicando sobre as teclas. O mouse também, ele recebe dados de entrada, assim como o teclado. Existe também o mouse Bluetooth. E outro tipo de conexão também, o wireless, por exemplo, com o mouse e o Bluetooth. O sistema operacional. O sistema operacional, no caso aqui, que a gente vai abordar o Windows, mas tem outros sistemas operacionais, como o MacOS, do iOS, que está presente nos Macbooks. E o próprio Linux também, que é bastante usado. Quando você for para a faculdade, se você for escolher uma área de TI, por exemplo, você vai usar muito o Linux. Mas eu decidi abordar o Windows, porque é um sistema que praticamente todo mundo conhece. O sistema que você vai encontrar em empresas, nas escolas, enfim. Do Windows, eu vou abordar especificamente o login, como funciona, a área de trabalho, e as funcionalidades de outros botões, como, por exemplo, o botão iniciar. O sistema operacional, no caso, o Windows, é ele que vai realizar interações de máquina usuário, ele vai gerenciar recursos com memória, espaço interno no HD, como tal arquivo vai ficar organizado dentro de tal pasta, enfim, entre várias outras execuções. O login não necessariamente é obrigatório no Windows, você pode usar o Windows sem o login, mas, nesse caso, por exemplo, se você quiser colocar um login, logo quando você instala o Windows, ou dentro do próprio Windows, tem a opção para você inserir o usuário e o senha. Aí você cria uma partição que vai ser só sua. Por exemplo, se outra pessoa quiser entrar nessa partição, ela vai ter que ter só a senha e o seu login. Se você quiser, por exemplo, dar esse mesmo computador para uma pessoa de visita, essa pessoa visitante no seu computador não vai poder acessar suas coisas. Vai ser criada uma área totalmente nova para ela. Apesar de ser áreas totalmente novas, eles vão compartilhar a mesma memória, tá? Não é porque cada usuário vai ter suas coisas que vão ser memórias novas, não. Então, por exemplo, um tera de HD vai ser um tera para todo usuário, vai ser dividido igualmente. E, de principal, né? Uma das principais coisas do Windows é a área de trabalho, onde vai aplicar seus aplicativos, os ícones de aplicativo, as bibliotecas, os arquivos e o botão iniciar. As janelas, tá? Isso aqui significa que você minimiza o aplicativo. Isso aqui é para maximizar a tela, ajustar o tamanho da tela e fechar o programa. Acho que todo mundo conhece aqui, né? O botão iniciar do Windows, ele tem várias funções, tá? Antigamente, no Windows, por exemplo, o Windows XP era um botão muito simples, praticamente, só dava para pesquisar o programa, entre várias outras coisas. Só que agora ele está bem mais, a partir do Windows 10, né? Ele ficou bem mais complexo. Por exemplo, ele ajustou aqui os aplicativos por ordem alfabética, aplicativos mais usados. Tem outros aplicativos que são merchandising, aparece o comercial aqui, os jogos, as lojas, enfim. Ficou bem mais complexo do que era no Windows XP, por exemplo, que você só podia pesquisar os aplicativos. E também no aplicativo de botão iniciar, você pode acessar várias outras coisas, como, por exemplo, o CMD do Windows, que é por onde você dita os códigos de comando do Windows, você acessar documentos, imagens, músicas, enfim. O botão de iniciar é uma coisa bem importante no Windows. Agora, falando um pouco do Windows Explorer, que é a pasta de exploração do Windows. Para áudios, os arquivos em áudio vão ser reconhecidos através desse símbolo, tá? O Windows tem uma função que ele automaticamente reconhece a capa de álbum. Se você tiver, ele vai reconhecer automaticamente e vai mudar para a capa de álbum que você colocou. Assim como todos os outros sistemas operacionais, o Windows tem o próprio gerenciador de arquivos dele, no caso, o Windows Explorer. Então, você vai poder, a partir dele, você vai poder renomear, excluir arquivos, mover arquivos, explorar, entre várias outras coisas. Aqui, você pode, dentro do Windows Explorer, vai ter uma função lá de ícones, e nessa função de ícones, você vai escolher se você quer organizar através de vínculos grandes, ícones pequenos, e blocos, enfim, tipo, é uma questão mais visual, não altera muita coisa no arquivo, não. Ícones pequenos, os ícones vão ficar assim. E no vínculo grande, eu não coloquei aqui, mas, obviamente, vão ficar maiores, né? Tá. Cada arquivo possui detalhes. Entre os detalhes, são mostrados a data, o tipo, o tamanho, e se tiver marcas, vai aparecer aqui do lado também. As datas são muito importantes, porque você descobre de quando o arquivo foi gerado, ou quando ele foi mudado pela última vez. O tipo de imagem, pode ser JPEG, PNG, e o tamanho das imagens. Quando você organiza em blocos, por exemplo, as imagens, elas vão ficar dessa forma, tá? Montadas em bloquinhos, como o próprio nome fala. E no lado esquerdo do seu Windows Explorer, vai ter os atalhos. Você pode apertar em qualquer um desses atalhos aqui, que você vai ser movido diretamente para a pasta. Por exemplo, você clica em contatos, você vai ser movido para a pasta de contatos. Você clica em download, onde você vai ser movido para a pasta de downloads. E para as imagens, o Windows reconhece, nativamente, o Windows reconhece dois formatos de imagem, que é o JPEG e o PNG. Só que você pode colocar também outros aplicativos para reconhecer outros formatos de imagem, tá? Mas, nativamente, só vai reconhecer esses dois tipos de imagem. Para vídeos, não muda muita coisa, a mesma coisa das imagens. Eles vão ser reconhecidos dessa forma aqui. se não tiver como se fosse uma capa do vídeo, vai ficar dessa forma aqui. Sem imagem. Documentos de texto, dependendo dos seus aplicativos, o Windows pode reconhecer como sendo do Word ou como sendo PDF. Geralmente, PDF, o Windows vai abrir diretamente no navegador. Mas, por exemplo, documentos no Word, se ele tiver... Existem outros programas que também abrem documentos no Word. Então, necessariamente, ele não vai abrir diretamente no Word. Se você tiver outros programas instalados, ele vai abrir nos outros programas instalados. Mas, a forma pura do Windows de reconhecer documentos de texto é a partir do bloco de notas. Qualquer arquivo que contém na texto, você pode abrir ele no Windows através do bloco de notas. As pastas aqui, como fica uma pasta vazia, uma pasta conteúdo e uma subpasta, que é uma pasta dentro de outra pasta. as pastas, você vai organizar os arquivos e guardar. Para manter os arquivos em ordem, é preciso saber como movê-los entre as pastas, fazer cópias e renomeá-los de uma maneira que fique tudo organizado. E para abrir uma pasta, necessariamente, só basta dar dois cliques em cima dela. Para selecionar as pastas ou fotos ou arquivos, você só precisa dar um clique e arrastar com o mouse para cima de onde você quer. Você também pode fazer isso através de atalhos, apertando o Shift ou o Ctrl. Se você quiser escolher separadamente arquivo, você aperta o Ctrl e dá um clique. Segura o Ctrl, na verdade, e dá um clique nos arquivos que você quer. E através do Shift, você aperta o Shift e com as setinhas do seu teclado, você vai apertando para baixo ou para cima conforme os arquivos que você escolher. Para renovar o arquivo, basta apertar com o botão direito e renomear. Aí você escolhe o nome do seu arquivo e para copiar os arquivos é também praticamente bem parecido com o renomear. Você aperta com o botão direito e vai aparecer uma opção escrita copiar. Você copiando os arquivos, como nome ali, você vai criar uma cópia dele. Aí você vai na parte que você quer criar uma cópia e depois que você copiou o arquivo, você aperta com o botão direito e pressiona colar. Aí a cópia do arquivo vai ser gerada. Mover o arquivo, você pode apertar com o botão direito e recortar. Apertar com o botão direito irá aparecer a opção recortar. Depois que você recortar o arquivo, você vai na parte que você quer aperta com o botão direito e depois aperta em colar. Ou você pode simplesmente clicar no arquivo e arrastar também para a pasta que funciona. Sobre os discos removíveis, discos removíveis podem ser os HDs, pendrives, DVDs, CD, smartphones, tudo aquilo que você vai ler, por exemplo, vai apresentar no tamanho. Por exemplo, o pendrive tem os tamanhos 16, 102, 64 gigas e são um disco removível. O seu HD também, que geralmente é de 500 ou um tera, também é um disco removível. É tudo aquilo que apresenta tamanho e você pode inserir arquivos nele. Gerenciamentos de um pendrive, de um HD e de um CD de celulares são iguais do Windows, tá? Do Windows e dos computadores gerados. Eles se organizam em partes também da mesma forma. Para colocar um disco removível você tem que inserir, para, por exemplo, colocar um HD você vai ter que abrir seu computador no seu notebook e para um pendrive um CD ou um DVD geralmente tem uma entrada fora, né? Não precisa abrir o computador, apenas apertar e, por exemplo, a pasta, o lugar onde você coloca o disco vai se abrir, você coloca o disco, pendrive, tem entrada USB, você pluga e já pode gerenciar os arquivos. Se tiver algum problema um pendrive ou alguma coisa ou algum disco a mensagem de erro vai ser exibida, tá? No caso o que faz isso é o Windows e não o e não é, por exemplo, o próprio hardware no caso a entrada. A lixeira é para onde os seus arquivos delatados vão, você delata o arquivo ele não é deletado totalmente do seu computador, tá? Ele vai para a lixeira, aí sim, se você quiser deletar ele totalmente da sua memória, você vai ter que abrir a lixeira e deletar ele. A mesma coisa funciona para os celulares também. Quando você deleta um arquivo do celular, ele geralmente não vai ser excluído automaticamente. Ele vai para a lixeira e se você não excluir ele da lixeira, você vai, ele vai ser deletado automaticamente do seu celular a partir de 15 dias, por exemplo. Geralmente, os celulares têm um prazo para excluir os arquivos totalmente. Geralmente, entre 15 e 7 dias. Você pode recuperar as coisas da lixeira também. No celular e o computador é a mesma coisa, você acessa a lixeira e escolhe restaurar o arquivo que ele vai voltar para o seu local de origem, tudo direitinho sem apresentar nenhum erro. Gerenciador de tarefas é onde vai aparecer onde os programas estão sendo executados. Geralmente, se o seu computador travar, você vai querer abrir o gerenciador de tarefas. Lá você vai observar qual programa não vai estar respondendo, os programas estão utilizando recursos com memória, enfim. Para acessar o gerenciador de tarefas, você apertar Ctrl Alt Del e você vai ter acesso a ele. Para finalizar um programa lá dentro, caso esteja dando algum erro, você quer ver quanto memória está utilizando, é só selecionar o programa com o botão direito e finalizar a tarefa. Aqui está mostrando isso, no caso aqui, por exemplo, se o Google Chrome travou o seu computador, você vai clicar com o botão direito, aí vai abrir aqui as opções e você vai em finalizar a tarefa, porque a tarefa vai ser finalizada automaticamente. E geralmente isso acaba com os problemas de travamento. Falando agora mais sobre a internet, que é, por exemplo, vamos dar, por exemplo, o navegador. No Windows, geralmente, os três navegadores mais comuns que você vai encontrar vai ser o Explorer, que no Windows 10 virou o Windows Edge, o Mozilla, que mudou de nome, mas Mozilla é somente Firefox, e o Google Chrome. O Internet Explorer já foi descontinuado, tá? Você só pode encontrar ele nas versões antigas do Windows, se eu não me engano, até o Windows 7, o 8 ainda tem, mas a partir do 10 ele vai virar o Edge, que é a sucessão do Windows Explorer. O Mozilla Firefox também é outra opção de navegador, ele não vem instalado nativamente no seu computador, você vai ter que baixar ele. e uma das principais características dele é o fato dele utilizar extensões. Extensões, por exemplo, funções que o seu navegador não vem como padrão, por exemplo, você quer uma extensão de não ver mais anúncio, você vai lá e baixa a extensão através da própria loja do Mozilla, por exemplo, ou do Chrome, que é a Apple Store. A Apple Store não, o Chrome tem uma própria loja dele. Chrome também, geralmente, ele não vem instalado no seu computador, você vai ter que baixar ele, mas alguns computadores já estão vindo, principalmente se você comprar de loja, ele já vem com o Chrome instalado, e ele é também bastante comum em celular Android. E ele também é, ele serve muito também para extensões, você encontra bastante extensões no Chrome, assim como no Firefox. Os navegadores tem como principais componentes as barras de pesquisas, que é onde você faz a sua pesquisa, as guias e as abas, a diferença das guias e das abas é que a guia, eu vou mostrar aqui para frente, mas só falando rápido, a guia é como se você clicasse no navegador duas vezes e abrisse duas vezes o navegador, e a aba é lá em cima que fica, como se fosse uma janelinha do lado da sua pesquisa. Também tem as opções de voltar, você recarregar o menu de configurações, a barra de pesquisa é isso aqui, onde você faz sua pesquisa, onde está aqui em cima, você pode pesquisar qualquer coisa, pode ter o Google aqui instalado, o Yahoo, enfim, existem vários navegadores de pesquisa, e você pode escolher da sua preferência, instalar o Google, Yahoo, Baidu, enfim. As guias e as abas, isso aqui, um do lado do outro são as abas, você vai abrindo a aba, a aba, na mesma guia você pode abrir várias abas. E se você quiser abrir uma outra guia, é isso aqui, a guia é como se você abrisse o navegador várias vezes. Aqui o botão de voltar para a página anterior que você estava, ou se você voltou você pode também avançar para a página que você estava, e caso por exemplo o site comece a precisar de uma travada ou alguma coisa do tipo, você pode reiniciar a página através desse ícone aqui que vai estar presente no seu navegador. Todos os navegadores possuem minhas configurações, lá você pode personalizar o seu navegador, por exemplo, o Chrome você pode colocar a foto que você quiser de fundo, de um filme, de um anime, escolher a cor, o tema, escolher o seu mecanismo de pesquisa que eu falei, por exemplo, pode ser o Yahoo, o Baidu, definir ele como navegador padrão, enfim, você pode deixar ele à sua cara, você pode colocar o que você quiser. Alguns navegadores como o Chrome, eles necessitam que você faça login na sua conta Google, mas outros navegadores como o Edge e o Firefox não precisam tanto assim, apesar de que é indicado. Aqui estou mostrando como se configura a página inicial, você pode abrir uma página nova, continuar onde você parou, inicialização, enfim. Aqui, ensinando como apagar o histórico de navegação, o histórico de navegação vai armazenar tudo aquilo que você pesquisa. Se você pesquisou batom, algum tipo de comida, vai instalar no seu histórico. O histórico de navegação não serve só para apagar, no caso, o histórico de navegação não serve somente para excluir seus jastros, tá? Geralmente, você vai excluir os cookies junto e os cookies, quando você entra no site, geralmente, ele vai falar para você se você aceita os cookies desse site. e isso aqui ele vai geralmente pegar as suas informações para gerar anúncios através dos cookies e é recomendado que você pague os cookies periodicamente, de dois em dois meses, porque além dele pegar as suas informações, ele faz o seu computador, o seu navegador ficar mais pesado. Então, toda vez que você vai abrir o seu navegador e ir aceitando mais cookies, mais pesado o seu navegador vai ficar. e download, tá? Todos os navegadores padrões possuem opções de download, geralmente, os downloads vão ser encaminhados para o Windows Explorer dentro da pasta Downloads. Aqui, por exemplo, um exemplo de como salvar uma imagem do Google, você clica com o botão direito e aperta salvar imagem e a imagem vai automaticamente para a sua pasta de download dentro do Windows Explorer. Existem também aplicativos para você baixar vídeo do YouTube, eu dei aqui como, por exemplo, a TubeCatcher, mas também você pode baixar vídeos diretamente através de site, somente copiando o link e colando no site você já pode baixar o vídeo, mas escolher também a forma do vídeo, se quer em 720p, 180p, enfim. Os e-mails também fazem parte da internet geral, tendo eles como os principais o Outlook da Microsoft, o Yahoo e o Gmail do Google. Os e-mails de onde você vai vai ser onde você vai receber notícia, avisos de trabalho, faculdade, escola, enfim. Em alguns casos, por exemplo, antigamente existia o Hotmail, a Google permitia que você usasse o seu Hotmail para acessar o Gmail, é uma mudança que você pode fazer se você quiser através da Google. É só você entrar no site da Google ou do Gmail e solicitar essa mudança. A caixa de entrada de e-mail vai ser onde vai ser apresentado os principais e-mails. O próprio Gmail vai falar para você se esses e-mails aqui são importantes, ele vai falar tudinho, se tais e-mails são importantes, você escolhe. Você pode excluir os e-mails também, é bom excluir os e-mails periodicamente que desocupam o espaço. Os e-mails com estrela vão ser os e-mails que você vai definir como favoritos, os e-mails adiados vão ser os e-mails que você quer enviar até certa hora do dia ou da noite, e-mails importantes vão ser os e-mails que você considera importantes, e-mails enviados são os e-mails que você enviou e rascunem seus e-mails incompletos. Mas lá para baixo um pouquinho também vai ter o spam, que geralmente são anúncios de produto, de séries, enfim. Acabei de ficar isso aqui, e por hoje é só. Essa foi a aula, foi uma aula bem introdutória, e nas próximas duas aulas eu vou aprofundar mais no sentido de criar documentos. Essa aula aqui foi mais para dar uma noção do que é o computador em si, as funções dele, e já na próxima aula a gente vai dar uma aprofundada nisso. Tá bom? Tá, você perguntou o Word e Excel já vem instalado no computador? Não, ele não vem instalado, tá? Você tem que instalar ele, geralmente ele é pago. Mas você pode usar a versão gratuita do Excel, o Excel ele já, você vai poder fazer planilhas nele, por exemplo, geralmente você vai utilizar no administrativo, fazer contas, cálculos, enfim. Mas existe aplicativos para usar o Word e Excel, se você não quiser pagar a registração do Word e Excel, você pode baixar aplicativos que fazem o mesmo, tá? Aí você pesquisa no Google e pode baixar. Existem vários, PDF Reader, por exemplo, para ler PDF, mas eu recomendo que, por exemplo, se você não quiser pagar o Word e Excel, o Word e Excel já vem no, já tem uma versão online dele, se você precisar o Word e Excel online, vai ter a versão online dele que você pode digitar tudo pelo navegador, tudo pelo Google, no caso, você abre o site, vai lá, digita, tem tudo lá já. Eles são gratuitos, tá? Diferente do aplicativo dele que você instala, no site você pode usar infinitamente, sem restrição alguma. Mais alguma dúvida? Tá, eu acho que... Ah, sim, o link da presença está. Deixa eu enviar aqui de novo. Aí o link da presença. Aí você vai preencher lá tudinho os seus dados e vai enviar, tá bom? Então, é isso. A gente vai se ver na próxima aula, na quarta-feira, no mesmo horário. Aí eu já vou dar uma aprofundada no Word, como você usa o Word. E na aula de sexta eu vou ensinar como usar o PowerPoint, tá? Acho que nessa próxima aula de quarto também eu vou dar uma ensinada no Excel, se der tempo, né? mas eu... Tá. Ah, tá. Calma, eu estou enviando uma mensagem direta. Calma aí. Deixa eu enviar aqui de novo. Aqui, pronto. Você preenche seus dados aí. Então, é isso. Por hoje, tá? A gente vai se ver nas aulas de quarta e de sexta. Só de quarta eu vou dar uma ênfase bem legal na parte de Word, ensinando as funções do Word, como escrever seus documentos e... A aula de sexta é a aula de PowerPoint, como você pode fazer slides e outras coisas, entendeu? Então, é isso. Obrigado por aparecer na aula e... Uma boa tarde. PowerPoint, tecnicamente, é onde você vai fazer seus slides, suas apresentações de trabalho ou qualquer outro tipo de apresentação que você deseja fazer. O PowerPoint, você pode usar ele tanto da maneira online, através do site da Google, existe a ferramenta PowerPoint ou da Microsoft também. A forma online dele é gratuita, ele não vem instalado no seu computador, você tem que baixar ele manualmente através do site da Microsoft. Aí, ele é pago também, mas se você não quiser pagar, você pode usar pelo site mesmo da Microsoft ou da Google. Ambos os sites, eles só precisam que você crie uma conta em ambas as plataformas para poder usar. PowerPoint, ele vai ser a ferramenta que vai fazer suas apresentações, seja ele em vídeo, texto, sons, enfim. É o que você vai montar suas apresentações tanto para reuniões, entre várias outras coisas. ele também tem ênfase em finalidades acadêmicas também, principalmente para seminários, várias outras coisas. Aqui é a tela inicial dele, onde você pode abrir arquivos de existentes ou criar um novo. Aqui no caso, está aqui o ano novo. Todas as imagens que estão aparecendo são os temas. Cada tema tem cores diferentes, imagens diferentes, entre várias outras coisas. Agora, bora iniciar a guia para criar um arquivo, um arquivo no caso. Na página inicial, você vai escolher o layout, que é a mesma coisa que o tema, você vai selecionar um arquivo ou você pode também criar um novo, inserindo imagens, mudando as cores do layout, mudando as cores do tema. Naquela aba, de novo, você vai criar um novo arquivo. Em abrir, você pode baixar um modelo já pronto na internet e você pode já utilizar ele com o tema já pronto. Vai da sua preferência. Só que quando você abrir esse tema novo, ele vai pedir um acesso para poder habilitar o tema. Você só clica em habilitar, permitir o acesso, que você vai poder editar tudo certinho os slides. A parte salvar como permite salvar os arquivos dos slides, tanto em PDF, ODT e Open Document. Você pode editar os arquivos, os slides, em qualquer forma, o PowerPoint, uma das vantagens do PowerPoint mesmo, porque existem outros aplicativos igual ao PowerPoint, mas o PowerPoint em si, uma das vantagens dele é que você pode editar qualquer tipo de arquivo nele, que seja uma apresentação, ele vai formatar para o formato de arquivo dele e você pode ir lá e editar. Geralmente, você vai ver os documentos em docx do PowerPoint ou em PDF mesmo. Naquela guia arquivo, você vai encontrar também a transformar, que ele vai transformar, você pode criar arquivos no Word e transformar em uma página da web interativa, como eu expliquei, uma das vantagens do PowerPoint é que ele transforma qualquer tipo de arquivo para um formato que ele consegue ler. Imprimir o arquivo, você vai imprimir o arquivo que já está da plataforma para a impressora. Compartilhar, você pode, é uma opção muito boa, principalmente quando você está trabalhando em grupo, que você pode compartilhar o seu slide, o seu layout para outra pessoa utilizar também. Aí, no caso da plataforma online, você pode compartilhar com outra pessoa para ela também editar ao mesmo tempo que você está editando. Aí, fica os dois trabalhando no mesmo arquivo. O PowerPoint isso agiliza muito o trabalho. A guia sobre dar acesso aos termos de uso e políticas de privacidade, são as regrinhas, né? Tá, na página inicial, você vai encontrar as opções de fazer e refazer, que praticamente é o Ctrl-C e Ctrl-Z, né? Se você fizer alguma coisa indesejada, você pode desfazer. E se fizer alguma coisa e você apagar, você pode refazer ela, voltando a ser como era. A área de transferência vai ter as coisas básicas, como se fosse cortar, copiar e colar do Windows Explorer, que eu dei na aula passada. Você pode copiar item, duplicar, enfim. O pincel de formatação, que vai ser... Você insere, vai inserir uma formatação nele, vai querer um tipo de imagem, de tal forma. Aí você escolhe esse tipo de formatação, insere ela no pincel, o pincel vai fazer isso automaticamente. A opção de excluir, quando o número fala, ele vai excluir as coisas que você quiser. Excluir uma imagem, uma página, enfim. Na página novo slide, você vai criar um novo slide. Reutilizar slide, você utiliza o slide já pronto, de uma outra apresentação, o que você queira, tipo o mesmo modelo, o mesmo layout, você pode utilizar. O layout, como eu disse, era o tema, que altera as cores, o formato da letra, enfim. Ocutar o slide, você vai ocultar um slide indesejado, que você não quer que seja mostrado. Aumentar e diminuir o tamanho da fonte é o tamanho da letra, que vai aparecer no slide, que você quer. Se você quer uma letra grande, uma letra pequena, enfim. realçar texto negrito, ele vai engrossar a parte do texto selecionado ou a fonte, no caso, vai ficar mais, o preto do texto vai ficar mais forte, vai ficar destacado. O itálico, geralmente, é quase a mesma coisa que o negrito, ele vai destacar a palavra, geralmente, a gente vai utilizar o itálico para palavras inglesas. Quando a gente quer destacar certa palavra em inglês ou em outra língua estrangeira, a gente vai utilizar o itálico para ela. realçar texto em sublinhado, vai deixar uma linha preta embaixo da palavra que você quer ou do texto para destacar também uma palavra-chave ou algo do tipo. Tá, o realce vai aplicar uma cor de faixa de distintas palavras, vai ser também para meio que destacar. A cor da fonte, como nome de inglês, você vai alterar as cores da letra para amarelo, azul, vermelho, preto, o que você quiser. limpar a formatação, você vai tirar a formatação que você colocou, por exemplo, o fissão. Por exemplo, ah, eu quero um texto com tais espaçamentos, com dois espaçamentos, com três espaçamentos. Aí você coloca isso lá na formatação e depois você pode tirar a formatação. Aí você refaz tudo de novo, do jeito que você quer. E mais opções da fonte, que eu tenho opções adicionais como o taxado, que vai colocar o risco sobre a tela no carácter escrito. geralmente você não vai usar muito o taxado para apresentações formais. Subscrito também você não vai utilizar muito, porque vai ser pequenos caracteres abaixo da linha de texto normal. O sobrescrito também você não vai utilizar muito. Todas essas opções adicionais de formatação, geralmente você não vai utilizar elas em apresentações mais formais, como por exemplo seminários ou em trabalhos de empresas. A sobretudo a letra de maiúsculas e minúsculas ela depende do tipo de texto que você está fazendo. Se você quiser que todas as palavras que comecem com letra maiúsculas é uma boa, mas se você está apresentando por exemplo um seminário da faculdade ou da escola aí já não é muito bom, porque já é meio que errado a norma de língua portuguesa. nem todas as palavras podem se iniciar com letra maiúscula. Agora na guia em series você também vai encontrar a guia novo slide que também vai iniciar o novo slide é a mesma coisa da outra guia passada. A tabela você vai criar como o nome dizem uma tabela quando você clicar na subversão vai ter várias tabelas de vários tipos e você escolhe dentro da tabela você coloca a informação que você quer tipo números quantidade de frutos quantidade de alguma coisa que você quer enfim pode ser também imagens que é bastante útil quase todos os lados tem imagens aqui também tem como se for não inserir uma imagem ali em cima das guias formas você vai inserir formas geométricas dentro de slides como por exemplo um quadrado um retângulo um poliedro enfim você escolhe a forma que você quer e dentro dessa forma você pode colocar coisas como texto imagens enfim vai sua escolha a guia inserir é questionando né inserir você pode colocar ícones vai inserir figuras formatos significados diversos é bem parecido com a opção de formas smashash que vai ser esquemas informativos organizados vai ser uns esquemazinhos assim pequenininhos como lembretes essas outras coisas é o link você vai criar uma palavra e essa palavra vai estar associada ao link da internet é só você clicar na hora do slide você vai ser redirecionado para o link que está dentro dessa palavra e a caixa de texto a caixa de texto você seleciona ela escolhe o local no slide no layout do slide e você pode escrever no local escolhido qualquer coisa como por exemplo aqui eu coloquei caixa de texto em toda essa parte do layout toda essa parte do layout onde tem caixa de texto nela continuando o login inserir você vai adicionar um novo comentário ao lado do slide ele não é mostrado na apresentação ele serve mais para fazer um lembrete para você na hora que você está apresentando símbolos você vai poder inserir caracteres de símbolos como por exemplo aquele símbolo de marca registrado por símbolos matemáticos para ações matemáticas enfim é áudio você pode inserir qualquer tipo de áudio vai ser uma música por exemplo que você vai estar apresentando e a música vai te tocando de fundo e também vídeos você pode inserir vídeos durante sua apresentação do slide quiser apresentar alguma coisa de vídeo durante o slide você vai lá e coloca o vídeo você não coloca nenhuma imagem no áudio também a guia de design na guia de design você vai encontrar os temas que praticamente é a mesma coisa que o layout você vai poder inserir as variantes do tema também por exemplo o mesmo esquema de layout o mesmo tema só que por exemplo uma é azul outra é amarela outra é preta enfim vai do seu desejo você escolhe e o tamanho do slide você vai apresentar a proporção do slide se você quer de 6x9 enfim vai alterando a proporção de acordo com geralmente o formato da tela que a gente escolhe geralmente não faz isso mas se você quiser por exemplo imprimir o slide depois e precisar sem tal proporção aí você vai ter que mudar o tamanho do slide a guia de animações você vai inserir animações durante as mudanças de slide você pode aplicar caracteres imagens o videozinho e várias outras coisas é para o slide ficar mais animado as opções de efeito é é a mesma coisa também na verdade quando você alterna os slides para frente ou para trás vai aparecer as animações a verdade no tipo de animações você pode colocar isso também durante o slide durante o slide pode aparecer um bonequinho aqui como formato de gif andando pela tela e as opções de efeito de frente para trás a questão dito que era mover para frente para trás e só tem um efeito de página de livro aqui virando entre várias outras coisas a guia de apresentação do slide a partir do começo de iniciar a apresentação a partir do primeiro slide do slide atual de iniciar a apresentação a partir do slide selecionado você pode ter vários slides pode ser selecionado e começa a partir de lá apresentar ao vivo é o que eu estou fazendo agora eu estou mudando os slides estou apresentando ao vivo e sempre usar subtítulos permite usar permite que o usuário insira legendas para auxiliar na hora da apresentação do slide por exemplo aqui embaixo poderia colocar uma legenda que eu estou falando por exemplo da guia de apresentação do slide não precisa porque eu já coloquei o título no caso a guia de revisão tem as opções de verificar o slide que verifica a fotografia gramática ver se tem alguma coisa errada se tiver alguma coisa errada ele vai avisar para você verificar a acessibilidade ele vai mostrar uma caixa de texto que vai ser falar o que você pode melhorar um texto que pode se tornar melhor enfim marcar tudo comoído ele vai definir que todo o texto já está correto você já fez todas as alterações necessárias um novo comentário ele vai adicionar um novo comentário os novos comentários é a mesma coisa que os comentários passados você pode ir adicionando um comentário nos slides e não excluir selecionar os slides que você vai excluir continuando tem a a sessão de anterior que selecionou o comentário anterior ao atual o próximo vou selecionar um comentário após ao mostrar comentários que mostra todos os comentários dos slides e a guia pesquisar que ela vai abrir uma caixa de diálogo que vai disponibilizar uma seleção de todos os arquivos produzidos no Office ela vai mostrar tudo aquilo que você produziu no Office se você quer apresentar ele durante os slides aqui exibir que vai exibir as anotações se você quer se você quiser adicionar uma anotação durante a apresentação do slide a anotação ela não vai aparecer durante a apresentação mas serve para você se guiar durante a apresentação por exemplo você vai no computador com o slide do ladinho tem as caixinhas de anotações aí só você ver a caixa de anotação que está vendo o slide e não vê a classificação de slide ela vai permitir renumerar e reordenar o posicionamento do slide na apresentação ordenar em 1, 2, 3, 4 a entrada do slide a final do slide enfim é o zoom que vai permitir dar zoom nos slides e ajustar a janela que vai praticamente ajustar o tamanho do slide em relação em relação a tela que você está vendo que você está passando as coisas que você está vendo o slide no data show por exemplo enfim a guia ajuda ela vai a opção ajuda ela vai precisar de uma caixa de texto que geralmente vai ter as coisas básicas do PowerPoint que vai ensinar você o que é um layout como formatar texto essas outras coisas entre em contato com o suporte se você estiver obtendo algum erro com o seu PowerPoint e você não souber como resolver você pode entrar em contato com o suporte geralmente através de e-mail ou de chat os comentários no caso que você pode enviar elogios reclamações ou sugestões do Microsoft geralmente os comentários não são respondidos somente o contato com o suporte que é respondido os comentários geralmente eles estão para auxiliar a melhorar o aplicativo as novidades que vai mostrar as novidades caso o seu PowerPoint atualize se você queira saber o que mudou a caixa de novidades vai mostrar o que mudou no PowerPoint da antiga versão para a nova na guia forma você vai inserir figuras geométricas é praticamente a mesma coisa que tem na página na página inicial só que agora de forma mais detalhada você vai inserir formas geométricas a forma que você quiser que vai poder inserir texto ou fotos dentro da forma geométrica a caixa de texto também que você vai poder inserir uma caixa de texto em qualquer lugar da apresentação para poder escrever as coisas os estilos da forma vai inserir a forma que os estilos estão disponíveis no teclado alfanumérico por exemplo o simbolozinho de como se chama deixa eu ver aqui por exemplo o quadrado uma estrela não está disponível no seu teclado atualmente mas você pode adicionar ela através dessa opção de forma o preenchimento de forma é o que eu falei que você pode preencher com texto mudar a cor de fundo ou inserir uma imagem dentro da forma a estrutura de tópicos da forma quando você selecionar ela vai ser apresentada na caixa de texto com modificação de texto cores e fontes vai ser apresentada no caso com que você mudou os textos alternativos tem duas opções que vai ser organizar vai selecionar uma caixa de texto imagem e vai ordenar de acordo com o que você quer você vai falar suas necessidades eu quero isso aqui em primeiro eu quero isso aqui em segundo então ela vai ser ordenada largura e altura também para se ajustar ao seu slide ao seu layout você vai delimitar ela manualmente você mesmo vai dizer olha eu quero uma estrutura de forma desse tamanho de 300 para 300 400 para 400 enfim você vai delimitar o tamanho da sua figura e abrir o aplicativo na área de trabalho vai ser listado que você sai da edição que você está fazendo no navegador e vai ser transferido para o programa do PowerPoint instalado no seu computador no caso essa opção só vai estar disponível se você estiver usando o aplicativo no navegador o aplicativo na área de trabalho não tem essa opção só se você estiver usando durante o navegador é isso a aula de hoje já foi bem mais curta foi uma introdução básica para o PowerPoint aí na próxima eu vou dar a introdução no caso ao ao hoje que é bem importante para você escrever os trabalhos os artigos durante a faculdade saber formatação e várias outras coisas eu vou dar uma breve introdução para você ter uma noção básica de hoje e acho que vai começar falando um pouquinho do teclado porque o teclado ele é função ele é bem é bem importante no hoje tem atalho entre várias outras coisas tá bora lá eu estou falando da importância do teclado do tá do hoje ele é uma ferramenta essencial para o processo acadêmico e nele existem várias divisões de teclado a maior parte delas é a tecla de digitação que tem números alfanuméricos que vai entre zero e nove é teclas para dar espaço colocar letra maiúscula é também tem as teclas de controle tá as teclas de controle geralmente você quase não usa elas no hoje mas elas servem para acessar funções específicas do computador como a barra de navegação entre várias outras coisas aí tem as teclas de navegação aqui para você escolher o que você deseja utilizar os teclados numéricos alguns teclados não tem essa parte aqui os teclados numéricos eles vêm sem os mais antigos tem né os novos atualmente a não ser que seja de empresas usadas na universidade ou na escola eles tem o teclado numérico mas para uso casual eles estão costumando a não vir mais com o teclado numérico só essa parte de cima aqui do teclado que vem os números essa parte já está deixando de ser produzida as teclas de controle que é Ctrl, Alt e S que é a tecla do Windows que são para essas funções específicas do computador as teclas de função que é F1, F2 até F12 você geralmente não vai usar esse tipo de tecla no Word por exemplo mas em programas específicos elas são exigidas mas geralmente na F1, F12 F2 e F3 por exemplo você pode mutar o seu computador F4 mas geralmente você não usa elas é bem difícil você usar casualmente as teclas de F1 até F12 as teclas de função alfanumérica são as teclas que é W, A, S, D enfim as teclas que você aperta e sai números e letras as situações e símbolos enfim as teclas de navegação que você usa para se movimentar em páginas como por exemplo o PlayChamp o PlayChamp o PlayChamp o PlayChamp o PlayChamp o PlayChamp você geralmente vai navegar em sites com ela ou pelo próprio mouse também pelo scroll mouse teclado numérico como o nome já diz é onde você vai inserir números existe também no seu teclado as luzes indicadores como exemplo o CapgeLock o Scroll Lock quando você aperta o CapgeLock para ter letras maiúsculas vai sendo uma luzinha no seu teclado segundo jeito que o CapgeLock está ligado e essa luz também ela serve para detectar outros problemas mas não interessa tanto para a gente o que interessa é que se ela está ligada a letra maiúscula o CapgeLock está ligado o CapgeLock transforma as letras de teclado em letras maiúsculas tá agora a hora da introdução ao Word como eu estou falando aqui o Word é uma ferramenta que atua da composição e elaborações desses documentos de maneira online tanto no Word quanto em outros programas do Office Online as funções principais são ocupadas em dias de comandos aqui são cursos de arquivo página inicial inserida layout referências revisão exibir e ajuda vou falar o que cada uma dessas guias fazem vou falar especificamente do Word Online mais o Word Normal que você pode instalar no seu computador tem as mesmas guias do Word Online aqui a página inicial do Word é praticamente a mesma do Word do computador tá bora para a página inicial que no caso seria essa aqui ela é bem parecida com a do PowerPoint que eu dei na aula passada então a página inicial vai apresentar os layouts de arquivos do Word que você quer só que diferente do PowerPoint no caso você não pode escolher temas de cores entre várias essas coisas no layout do Word você geralmente vai escolher a formatação da página você quer uma formatação larga uma formatação grande enfim na opção novo você vai criar um novo arquivo em abrir você vai abrir um arquivo do Word ou um PDF o Word assim como o PowerPoint reconhece os PDFs então você pode abrir o PDF diretamente no Word digital a guia salvar como você permite salvar o arquivo nas versões compatíveis com o PDF o DT o DT no caso são os arquivos compatíveis com os aplicativos do Word entre vários outros formatos não só esses três eu coloquei esses três porque são os principais mas o Word está em vários outros formatos também a parte de três formatos de forma que o Word é uma página da web interativa da Microsoft Play pode ser compartilhada você pode no caso editar o Word junto com algum outro amigo seu alguma pessoa do trabalho enfim imprimir vai imprimir como eu falo imprimir na impressora compartilhar vai permitir que você compartilhe o seu arquivo Word para uma outra pessoa que você queira mandar enfim a página sobre dar acesso aos termos de uso as questões burocráticas do Word no caso a guia da página inicial assim que você escolher o seu arquivo vai abrir as opções aqui em cima e uma das guias é a página inicial aqui você vai encontrar tudo praticamente as coisas mais importantes que você vai usar nas edições de texto você vai encontrar as ferramentas de edição de formação básica de texto e vou dar um exemplo delas aqui a desfazer por exemplo vai retornar um comando executado a área de diferença permite usar o recurso mais recorrente de montagem e seleção de texto como copiar colar e recortar o pessoal de formatação é bem parecido com o pessoal de formatação do PowerPoint que eu dei aula você vai inserir uma formatação nesse pincel você vai dizer eu quero uma página desse tamanho com letras maiúsculas enfim aí você vai o pincel já vai decorar essa formatação você só usa ela já diretamente na página não vai precisar ficar toda hora fazendo colocando o tamanho de fonte formatação de de letra enfim a caixa de fonte vai permitir utilizar vários tipos de fontes para edição de texto as fontes no caso falam letra para edição de texto de acordo com a necessidade do usuário através disso vai ser possível criar artigos científicos na universidade você vai criar bastante cartazes de propaganda convite de evento e vários outros recursos o URJ é uma ferramenta bem ampla nesse aspecto qualquer pessoa você pode criar desde convite no URJ arquivos científicos artigos científicos é uma ferramenta que atende todo tipo de necessidade no caso o tamanho da fonte que você escolhe aqui é o tamanho da letra aumentar e diminuir o tamanho da tela o tamanho da página da letra enfim é como se você desse um zoom aumentar o tamanho da fonte no caso você vai aumentar o tamanho da letra no caso aumentar e diminuir o tamanho da letra só que era aumentar o tamanho da página lá pra frente realçar texto em negrito no caso ele vai transformar a palavra vai realçar dar um destaque na palavra selecionada vai destacar ela em negrito vai ter um como eu posso dizer vai destacar ela de uma forma preta ela vai ser diferenciada das outras cores realçar texto em tádico geralmente também é usada assim como no powerpoint a gente vai utilizar ela geralmente para palavras em inglês ou outras línguas pra destacar a palavra realçar texto insublinhado vai criar uma linha embaixo da palavra e o real você vai aplicar uma faixa de cores distintas palavras e caracteres selecionados é como se fosse negrito também a cor da fonte você vai alterar a cor da fonte vai escolher amarelo preto azul branco limpar a formatação no caso você vai remover as condições que você escolheu o tipo de formato vai ser zerado e você vai ter que colocar tudo de novo as mais opções da fonte contém opções adicionais de formatação como por exemplo taxado lançar o risco sobrecaracteres geralmente você não usa também o subscrito que vai inserir pequenos caracteres abaixar a linha de texto normal o subscrito que vai inserir pequenos caracteres acima da linha de texto normal também e outro lado entre maiúsculas e minúsculas como se toda palavra começasse com outra maiúscula ou minúscula você escolhe essas formatações que geralmente você também não vai utilizar em artigos científicos ou pronunciações de trabalho outras coisas da página da página inicial também são os marcadores que vai adicionar o símbolo do parágrafo para causar destaque e ordenação vai ficar uma marquinha aqui do lado uma bolinha um quadradinho enfim a cada parágrafo vai ter um desse numeração vai adicionar pode também adicionar um número aqui do lado vai ficar um, dois, três para enumerar os parágrafos aumentar o recuo é uma opção que você escolhe para falar onde você vai começar a escrever o texto vai ter um recuo da lauda da página do início do texto para o outro vai afastar o texto do início da página para ficar organizado os parágrafos a diminuição do recuo que vai aproximar o texto do início da página que também serve para alinhar os parágrafos mas muito difícil você vai usar o recuo você geralmente usa aumentar o recuo o alinhamento de texto vai alinhar a escrita do texto para ser mantido à esquerda ou à direita centralizado mais uma opção de formatação que você vai formatar seu texto para ficar tudo escrito no meio ou tudo escrito na esquerda ou tudo escrito na direita a caixa de espaçamento vai definir o tamanho do espaço entre as linhas escritas como já está dizendo vai definir o espaço entre as linhas as caixas de estilos vai determinar um estilo para um texto seja para título de destaque ou formato de ações prévias localizar ou também tem um atalho o ctrl f se o texto for muito extente se você quer precisar de uma palavra específica ou um link específico você escreve na pasta de localizar e já vai localizar automaticamente a palavra para você vai abrir uma abazinha aqui em cima e localizar aqui você escreve a palavra ou o link e já vai mostrar direto no texto onde ela está inserida reutilizar arquivos vai carregar uma história aqui de arquivos do Office na aba de pesquisa para poder aproveitar a parte dos arquivos na construção do texto atual isso aqui se você tiver um texto incompleto ou um texto que você queira reutilizar ele você pode utilizar essa opção editar vai permitir ao usuário usar o microfone para construir o texto essa opção é meio bugada geralmente ela funciona melhor em inglês do que em português mas ela dá uma agilizada mas por exemplo pontuações entre várias outras coisas você vai ter que fazer a mão mesmo porque ela é muito fácil em relação a pontuação agora na guia inserir você vai ter quebrar de páginas que vai sinalizar a separação de páginas consecutivas do documento vai ser onde o seu score é onde as páginas vão ser divididas a tabela que vai inserir a tabela com números de linhas e colunas estabelecidas a tabela no caso é a mesma coisa com o powerpoint você vai inserir uma tabela você pode inserir uma tabela você pode inserir imagens qualquer tipo de imagem você pode inserir links os links no caso vão estar inseridos em uma palavra ou pode estar puramente dentro do texto mesmo link direto mas geralmente você vai encontrar inserido dentro de uma palavra aí é só você clicar que você vai por dentro reutilizar os arquivos vai carregar um histórico dos arquivos do Office na aba é a mesma coisa do reutilizar arquivos da passada você vai reutilizar arquivos com imagens agora ou qualquer outro tipo de coisa novo comentário vai ser o comentário uma janela ao lado da página onde vai estar na apresentação no caso vai ser para ajudar você durante alguma apresentação ou coisa do tipo inserir também vai ter o cabeçalho e o rodapé o cabeçalho vai ficar em cima geralmente como se fosse um subtítulo ou algo que você vai apresentar no seu texto e o rodapé vai ficar embaixo geralmente vai apresentar a marca da empresa ou alguma coisa do tipo a contagem de páginas vai contar quantos tipos de páginas no caso vai inserir o número de páginas aqui do lado no hoje ou você pode escolher onde já aparece geralmente aparece o lado esquerdo superior vai estar página 1 página 2 página 3 os símbolos que vão inserir caracteres que não se incluem o teclado da panomera por exemplo estrela bola enfim os emojis vou inserir como eles vão inserir emojis no tipo de texto na guia layout vai ter as margens que vai definir os espaçamentos da página para impressão você vai definir como você quer imprimir direitinho o tipo de formatação da impressão aqui nas margens no caso da formatação das margens a orientação vai alterar o posicionamento da página para o tipo de retrato ou paisagem retrato na forma vertical e paisagem na forma horizontal o tamanho vai alterar o tipo de configuração na página de acordo com os vários modelos de papel tamanho A4 tamanho de 16 cm por 16 cm enfim recuar manualmente à esquerda vai alterar o recuo da linha manualmente para a esquerda com precisão numérica como você insere a quantidade certinha de recuo que você quer recuar manualmente para a direita é a mesma coisa do recuo da esquerda você vai inserir o tanto de recuo que você quer dar agora manualmente inserindo os números com precisão numérica o espaçamento antes vai alterar o espaçamento você vai alterar manualmente o espaçamento entre a linha referenciada e a linha acima com precisão numérica um espaço entre as linhas e o espaçamento depois vai alterar o espaçamento de novo manualmente entre a linha referenciada e a linha abaixo com precisão numérica um espaçamento para a linha acima e um espaçamento para a linha abaixo só que você vai inserir manualmente esse espaçamento aqui as referências vai apresentar o sumário que vai fazer uma lista de palavras formatadas com estilo geralmente para você ver como vai ficar um estilo de mostrar como vai ficar o estilo de uma palavra formatada em vários outros estilos vai ser uma nota de fim, semelhante ao interior somente mudando no lugar no sério as notas de rodapé, ao fim da página é quase um rodapé isso aqui inserir nota de rodapé geralmente você vai utilizar para inserir informações complementares no texto alguma outra informação que você quer pesquisar você vai selecionar caracteres que já foram inseridos no texto igual localizar no caso que tem na página inicial o editor você vai selecionar visualizações de correção automática do texto ele vai selecionar o texto todo uma parte que você quer só no texto vai ver se tem alguns erros de pontuação de escrita mesmo mas nesse caso você nunca pode confiar totalmente no editor é melhor você ir manualmente lendo com calma com atenção porque assim como escrever com voz é, escrever com voz não assim como a parte lá que escreve o texto com voz ele é ele não é bem otimizado para língua portuguesa é mais para língua inglesa mesmo ele tem muitos erros na a linguagem portuguesa na linguagem brasileira no caso é, a cortagem de palavras vai mostrar quantas palavras você tem no seu texto é, verificar a acessibilidade vai permitir que o texto fique mais acessível será vai indicar uma lista de erro né dicas de recomendação sobre como corrigir cada um deles é bem parecido com o editor é, traduzir se você tiver texto escrito em alemão, em inglês por exemplo é, o Word já vai traduzir automaticamente isso para você é, o novo comentário seleciona uma uma palavra ou um parágrafo para o usuário inserir balão de texto formado através de comentários é excluir vai permitir excluir palavras e caracteres é é, mostrar mostrar comentários vai exibir comentários adicionados pelos editores do texto no caso isso aqui é, caso tenha vários editores não só um editor é controlar alterações vai permitir que o editor selecione analise e aceite modificações feitas no texto para outros usuários convidados é, também editar documentos aqui no caso é, na online tá no hoje normal você não vai ter isso somente no online é aceitar as alterações controladas você aceita as modificações feitas por terceiros no texto é de forma automática rejeitar alterações controladas você vai rejeitar qualquer tipo de alteração que foi feita por outras pessoas no seu texto é, anterior é como se fosse 10 de 4Z voltasse para as modificações anteriores e na próxima é, você vai redirecionar as modificações posteriores caso você volte se arrependa e queira ir para frente de novo, né voltar para o que estava antes que você tinha feito aí você vai clicar em próximo é modo de, na guia exibir né, vai ter o modo de exibição de leitura permite apresentar o texto para impressão no modo de exibição no caso ele vai abrir uma janela e na sua janela vai ter os modos é como se tipo fosse somente para ler não vai aparecer as opções de editar arquivo lá vai ser somente para ler o zoom vai aumentar a visualização da página atua na visibilidade do texto enfim tipo é o zoom padrão né em qualquer aplicativo a navegação vai permitir selecionar títulos e chaves do texto e ferramentas das contas localizar substituir acompanhamento cabeçalho e rodapé também é a mesma coisa vai exibir o cabeçalho e rodapé e também configurá-los notas de rodapé vai permitir a descrição de referência sobre algum elemento ou menção a se destacar no texto é escrito abaixo do rodapé principal e é menor ainda do que o rodapé notas de fim vai ser bem parecido com o rodapé também vai ser uma marca de referência no texto adicionar marca de nota no fim no final do documento vai ficar mais abaixo na verdade vai ficar se a tua última página tiver um rodapé uma nota de rodapé a nota de fim vai ficar abaixo dos dois mas ela sempre vai estar na última página do texto o fim de página vai cortar a página e encurtá-la até ficar próxima do final do texto é uma opção de formatação para você encurtar a última página e não ficar um espaçamento em branco a guia ajuda como o número vai ajudar você vai abrir uma janela para auxiliar com explicações sobre como tratar a ferramenta fazer formatações e vários outros tipos de coisas entrar em contato com o suporte você vai entrar em contato com o suporte por causa de bug não está conseguindo usar tal coisa aí você entra em contato com o suporte e eles vão te auxiliar como resolver o seu problema enfim a guia de comentário você vai comentar se você tem alguma coisa a falar sobre o aplicativo alguma melhoria que você queira enfim aí vai ser lido pelo pessoal da Microsoft a guia de acessibilidade vai abrir uma janela com penatários para promover acessibilidade no uso hoje por causa de pessoas com deficiência assistência visual deficiência auditiva e por hoje é só essa aula também foi bem com China como a última você tem alguma dúvida Camila? ela sempre vai contar com a primeira a numeração da página ela sempre inicia com a primeira no caso mas tem como editar isso tem como editar isso porque no caso você está falando da capa mas a capa também conta com a página então ele vai contar a partir da primeira página sempre alguma outra dúvida? tá tudo bem então é isso vou encerrar a aula por aqui obrigado Camila e é isso tudo bem? boa tarde boa noite de nada